Hoje, agora são 8h34 de sexta-feira, hoje é meu aniversário, duas pessoas até o momento lembrou do meu aniversário. Meu pai, logo quando eu acordei, ele estava de braços abertos, e por volta de meio-dia, uma hora, Jennifer, duas pessoas. Se eu chorei, eu não posso dizer que eu chorei, mas eu fiquei deitado praticamente a tarde toda. Voltei a me sentir um lixo de pessoa, desprezível, abominável, descartável, a palavra exata. E só aumentou mais a certeza de que praticamente, digamos assim, ninguém, entre aspas, está preocupado comigo. E eu tenho que dar o meu jeito sozinho, de mudar de vida, de vencer isso, aquilo, outro. Aumentou mais a certeza de que, se meu pai morrer e eu morrer, tanto faz. Ah, Jô, você só fala disso, isso, aquilo, outro. Cara, eu falo da minha vida, o que eu passo. Muitas pessoas se identificam porque me mandam mensagem no Insta, que a mãe ignora, o pai ignora, pessoas não dão atenção, e algumas pessoas se identificam comigo, e dizem que eu sou uma inspiração, dizem que eu sou, que ficam bem quando veem vídeos meus, ou stories. Como uma pessoa pode estar bem, sendo que eu me sinto mal? Eu acabei de tomar o banho, fiz a barba, e eu vou sair pra esparecer a mente. Vou sair com a Jennifer, vou sair com o colega, não tô com vontade de beijar na boca, de beber, tô com vontade mesmo. Sei lá, nem sei do que eu tô com vontade. Sabe, eu pensei de postar no Face ou no Insta, hoje é meu aniversário, só que, sabe, eu estaria me humilhando. Eu estaria fazendo com que as pessoas me deem parabéns, forçado, ou, ai, é aniversário dele, vamos dar parabéns. E não é isso que eu quero. Da mesma forma que você não quer, você quer que as pessoas lembrem de você. Você quer ser notado da mesma forma que eu quero ser notado. É meio foda isso. Eu pensei em um monte de coisa, pensei na minha vida, pensei em como eu sou descartável, como a maioria das pessoas não está nem aí. Nisso, ninguém sente falta de mim ou me manda mensagem. Agora, se eu falar que eu estou nu no Twitter, se eu quero vender um vídeo meu pelado, se masturbando, vem várias pessoas. O ser humano em si, tem muitas pessoas que são vazias. Tem muitas pessoas que são, o português claro, lixo de pessoas. Só que se a gente ficar focando nessas pessoas, a gente vai pensar que o mundo não tem mais jeito, que as pessoas não tem mais jeito. Mas tem. É só a gente se afastar dessas pessoas, procurar ver coisas boas, estar perto de pessoas que são boas para a gente. Que tem metas, que tem sonhos, que correm atrás. Não perto de pessoas que nos atrasam. Eu posso ser conhecido na net, ou digamos, igual as pessoas falam, famosinho. Mas é só na internet. Porque na vida particular, eu sou o sozinho. Digo sozinho, tirando meu pai. Colocando meu pai de lado. Tirando ele, eu sou o sozinho. Eu sou sozinho, literalmente. Hoje eu faço 25 anos. Não estou feliz com meu aniversário. Com esta data. Mas eu faço 25 e ainda tenho esse rostinho de 19 e 20. Bom, é isso. Eu cheguei a genética do meu pai. Estou aqui comendo, vou me trocar e vou sair. Vamos ver o que a noite me espera. Né? Mas é isso. E... Sei lá. Amanhã eu trabalho, sabadão. Domingo também. E segundo eu volto a entregar as cartas. Quem quiser que eu lave um carro por 20 reais. Ou em troca de comida. Quem quiser que eu trabalhe de freelance. Me chama. Fale de mim. Compartilhe. Meu sonho é ser orgulho pro meu pai e pra mim mesmo. Me tornar um homem e parar de ser menino. Né? Eu quero ser feliz. Quero saber o que é felicidade. Então... É isso. Sonho em ser ator. Sonho em ser uma pessoa melhor. Quero virar... Eu quero viralizar agora com milhões de visualizações e compartilhamentos. Pela pessoa que eu sou. Pela essência, pelo valor. Pela determinação e garra que eu tenho. É isso. E... Como eu sempre falo. Rumo a um milhão. E... Parabéns pra mim. Ou não. Sim. Sim.